Vamos agradecer aqui aos profissionais de enfermagem e médico da cidade de Patos que nos recebeu aqui, recebeu o coletivo Ananeri. Fizemos uma importante reunião sobre a representatividade e a necessidade de formação do sindicato e vamos estar aí na luta, compramando a todos os técnicos de enfermagem da Paraíba que se engajem nessa luta. O coletivo Ananeri de enfermagem tem essa missão e eu acho que até o final do ano nós vamos estar com essa missão concluída desejando a todos boa sorte e ficando aqui à disposição de cada um.